Música Comemoramos no dia 30 de novembro o dia do evangélico Evangelho que vem do grego e quer dizer boas novas Povo evangélico que hoje no Brasil já se aproxima dos 30% da população Um povo pacífico, um povo que crê na palavra de Deus E em suas diversas vertentes, sejam os protestantes, tradicionais, pentecostais, neopentecostais Advindos da reforma protestante de 1517 de Martim Lutero Nós cremos no Evangelho, cremos na palavra E embora sejamos diferentes, há muitas, há dezenas, há milhares de igrejas de denominações diferentes Mas maior é aquele que nos une do que aquilo que nos separa Então eu quero prestar a minha homenagem a todos os evangélicos A todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo A que entregaram a sua vida, que se batizaram, que se converteram E hoje professam esta fé Então no dia do evangélico, neste dia 30 de novembro Eu rendo as minhas homenagens aos líderes, pastores, líderes de células Aqueles que presidem instituições por este Brasil Minhas homenagens e que Deus continue abençoando Dando crescimento, fortalecimento e sabedoria E como diz a própria palavra, crescendo na graça e no conhecimento Deus abençoe a todos Música 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 Música